Olha que coisa! Lembra aquele míssil, aquele filmezinho ridículo que o cara lá da Coreia do Norte fez e coisa e tal, sósia lá na frente de um míssil grandão e coisa e tal? Descobrimos que é falso o míssil! Essa notícia foi sugerida por Babu, Karim B e mais um monte de gente. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, pessoal, antes de eu entrar na matéria, deixa eu dar um aviso aqui. Eu vou estar viajando hoje, dia 31 de março, devo voltar no dia 3 de abril. Então, esses quatro dias aí, hoje até o dia 3 de abril, vai estar meio incerto aqui os vídeos. Eu vou tentar manter os vídeos direitinho, tá? Mas como eu vou estar à distância, não vou estar no Rio de Janeiro, pode ser que eu não consiga subir alguma coisa, pode ser que falte vídeo. Se faltar vídeo, se não tiver vídeo, se estiver atrasando os vídeos, não se preocupem, está tudo certo. É porque eu estou viajando, mas eu volto no dia 3. A partir do dia 4, volta tudo ao normal, beleza? Então, vamos à notícia que é muito engraçada, né? Vocês lembram, a gente fez até troça com esse vídeozinho aqui. Pera, deixa eu tirar o som disso daqui. Que é muito ridículo isso, o cara fazendo... O vídeo totalmente encenado. A que eu mais gostei foi a da... O... O... Opa, Gangnam Style. Muito ridículo isso. Mas enfim, agora a gente descobriu que essa coisa toda foi feita à toa, porque o míssil, na verdade, é um míssil... O A-Zong 17, que já era um antigo que eles já tinham. Vamos explicar isso daí, né? Eles tinham já esse míssil balístico, que não é tão forte assim. Atinge o Japão, atinge a China, uma região ali da Coreia do Sul, coisa e tal. Mas não pode, por exemplo, talvez até chegue na Califórnia, mas não chega a muitos lugares nos Estados Unidos. É bem limitado esse míssil que eles têm, esse A-Zong 17. Agora, o que eles falaram é que tinha um míssil agora muito mais potente. Aí o que aconteceu? Eles já tinham feito um teste com esse míssil muito mais potente e deu errado. O míssil falhou. Então, o que aconteceu? Agora eles marcaram um novo teste com esse míssil potente, falaram pra todo mundo que era um míssil potente, falaram pra população da Coreia do Norte que era um míssil potente. Por quê? Porque a população da Coreia do Norte é mantida escravizada à base de mentira, né? E aí, como falhou o míssil grande, o teste anterior, eles estavam com medo do míssil grande falhar de novo. E aí não ia ter o que falar e coisa e tal. Aí o que eles fizeram? Fizeram um míssil antigo, um teste com um míssil antigo, dizendo que era o novo. Porque o míssil antigo eles sabiam que funcionava. Já testaram outras vezes e disseram que era o novo. Ou seja, não teve teste novo. E fizeram esse videozinho fuleiro. Umas imagens realmente, umas coisas impressionantes lá de política mesmo, né? Cara, será que o pessoal da Coreia do Norte não percebe essas coisas, né? Mas aí você vê essa outra notícia aqui, né? Então, ou seja, a Coreia do Norte tá parada, não consegue sair do lugar. E por que ela não consegue desenvolver mísseis tão avançados, não consegue uma tecnologia melhor e coisa e tal? Porque ela tá isolada. E pior do que isso, você vê que a Coreia do Norte, ela quer ficar isolada. Ela se determinou a ser um país totalmente isolado do resto do mundo, autossuficiente e coisa e tal. E pra isso, o sósia do líder da Coreia do Norte, cara, não tem nada a ver esse cara com o Kim Jong-un, cara. Não sei como é que tem gente que acredita ainda que o Kim Jong-un tá vivo. Sinceramente, eu não sei. Mas, enfim, o cara disse que vamos reforçar nas escolas a propaganda ideológica, porque a questão é uma pessoa ideologicamente motivada, ela vai conseguir superar qualquer dificuldade, não sei o que lá. E falou que não, que tem que fazer mais ideologia, mais propaganda e coisa e tal. Nada é impossível quando as pessoas estão motivadas ideologicamente e coisa e tal. Caramba, realmente é uma coisa impressionante isso. Não, ele disse que vai combater, dissipar os espíritos malignos do antissocialismo e elementos não socialistas que devoram a nossa posição revolucionária. Caramba, bicho. Como é que pode isso, cara? E é o que eu falo. Qual o problema desse pessoal? Daí que você vê o problema que esse povo tem com a informação descentralizada e distribuída. Eles só conseguem manter esse regime absurdo na Coreia do Norte, totalmente autoritário, porque eles controlam a população desde criança, ensinam ideologia, vomitam ideologia na cabeça das pessoas desde criança. No final das contas, deixa o pessoal falar e tomar sua posição, conversar um com o outro pra você ver se esse troço não acaba, bicho. É impressionante. Não é a questão só da força militar ou força policial, é a questão do controle da opinião pública, da opinião do povo. É por isso que eles fazem essas coisas ridículas, de fazer umas fotinhas assim. Dá pra ver que eles estão no desespero mesmo pra manter a confiança da população lá. Mas, meu amigo, não tem jeito. O pessoal lá cada vez mais, mesmo lá, a informação descentralizada e distribuída vai se desenvolver. É mais devagar. É evidente que a quantidade de recursos é muito menor. Mas de pouquinho em pouquinho a coisa vai crescendo e o pessoal vai abrindo os olhos pra ver o que é a Coreia do Norte. E a outra coisa que eu acho um absurdo nisso daí é essa política de autossuficiência. Ele fala aqui, campanha de propaganda pra aumentar o apoio popular à ideologia de autossuficiência do país. Eles querem fazer tudo sozinhos. Gente, vantagens comparativas. É muito melhor. Já tá mais do que claro, matematicamente provado, que quanto mais gente participar no mercado, cada pessoa contribuindo com o que pode contribuir melhor, mais tem de todos a enriquecerem. Mesmo as pessoas com menos capacidade tendem a receber mais de uma situação em que elas compartilham o trabalho com as outras. Então, esse negócio de autossuficiência, não vamos ser um país autossuficiente, isso é um buraco. Isso explica por que a Coreia do Norte tá tão mal, não consegue nem fazer um míssil intercontinental melhorzinho, um pouquinho. No final das contas, eles perdem. E detalhe, eles fazem muito disso daí roubando a tecnologia dos outros. Porque se dependesse deles mesmos, não teriam como fazer nada disso. Mas é pior, porque é o que eu falo. Quanto mais eles se isolam, mais pobre eles ficam. Mais miserável fica a população. E até pro governo. O governo tem dificuldade econômica lá. A fome é um problema na Coreia do Norte, como não é mais em muitos lugares do mundo. Porque justamente se você tem mercado, se as pessoas estão trabalhando livremente, tem a troca de dinheiro, tem troca comercial acontecendo, a tendência é o crescimento econômico. Lá, essa política de autossuficiência, vamos acreditar no socialismo, na boa vontade das pessoas, meu amigo, não vai. Infelizmente. É muito triste essa história da Coreia do Norte e eu espero que chegue ao fim muito em breve. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí